Bom dia, sim, aqui é um salão assim para o pessoal fazer suas festas, né? O pessoal aqui do distrito, porque nós somos carentes disso aqui, não tinha um local. Nós estamos agora em fase, vamos terminar essa obra que já começamos ano passado, né? E aqui vai ser um local adequado para a festa, né? Então, ali com churrasqueiras, banheiros, cozinha, e o espaço aqui para o pessoal fazer, se abraçar, servir, fazer sua festa. Então, é um local que nós estamos preparando para a comunidade de Oceara, né? Uma ideia nossa aí de fazer isso e estamos fazendo com recurso próprio, né? Talvez a obra vá um pouco devagar, que nós vamos colocar um tijolinho, tijolinho e vamos fazendo. Mas eu quero, se Deus quiser, até fim de abril, entregar essa obra, se Deus quiser abrir o maio e entregar. Além aqui desse barracão, tem a quadra aqui? Tá, a quadra já existia, mas nós estamos trabalhando para fazer a cobertura dela. Eu quero também, até o fim do mandato, deixar essa quadra coberta. É um desejo das criançadas aqui do distrito, me pede muito isso aí. E eu estou trabalhando com o nosso deputado para ver se viabilizar um recurso para a gente cobrir essa quadra também. O deputado Alex Casiano tem trabalhado nesse sentido aí. Até na ideia, nós cadastramos dentro do PAR uma quadra nova. Seria uma quadra igual nós temos na Caloré nova. Assim, não vamos prometer isso, que talvez a gente não consiga viabilizar, mas o deputado pediu para cadastrar que ele vai trabalhar em cima disso aí. Parece que estava com problema no PAR, não estava aceitando muito quadras novas esse ano, só reformas, mas como aqui é municipal, nós faríamos uma nova escola, um pensamento, uma nova quadra, quer dizer. Como estamos aqui, próximo a uma escolinha que está sendo construída, então seria um local que dava para a gente trabalhar em cima disso aí. Aqui o senhor dizia que era um lamaçal. O espaço aqui era uma quiçassa, era um lugar que ninguém sabia o que podia fazer. E tornando isso aqui que nós pensamos, desenhamos, feito tudo com recurso próprio, do município mesmo, com o nosso pessoal, nossos pedreiros, fomos fazendo, colocamos uma academia, ali tem a casinha do Papai Noel, que foi feita esse ano, passado agora, tem os parquinhos, então tornou-se a piscaminhada, tornou uma área de lazer para a população. Só mais um detalhe, prefeito. Essas madeiras aqui, é algo que vem se destacando. Para quem passa em Caloré, vê as lixeiras com a madeira tratada, todo esse trabalho de madeiramento que é realizado aqui. A prefeitura tem uma equipe própria para desenvolver esse trabalho? Como é que funciona? Nós temos uma marcenaria, né? E a gente vai criando. Essas são criatividades nossas, né? Então, estamos trabalhando nessa linha de economia e criatividade. Não vamos fazer muito mais coisas. Estou com muita madeira já certa, guardada, para a gente fazer bastante coisas. Eu quero fazer uns portais, tudo na madeira tratada. Hoje estamos usando muita madeira tratada. Nas escolas, vamos fazer umas passarelas agora, nas entradas do pré, lá em Caloré mesmo. Vamos fazer tudo de eucalipto tratado, madeira tratada, vernizada. Eu acho que fica legal. Está vendo aqui? Vocês estão vendo aqui como está ficando, né? Para a gente vernizar tudo isso aqui, vai ficar muito bonito, né? A parte da cobertura. Vamos fazer umas mesinhas ao redor desses palcos. Vamos fazer umas mesinhas acopladas nela. Entendeu? Dá para a gente fazer um trabalho legal. Tudo em madeira daí. Tudo em criatividade, é. Tudo em madeira tratada. Estamos usando madeira de emulsão também algumas casas. Eu estou trabalhando com isso, né? Na minha empresa. A gente vai tirando um pouco de madeira de emulsão e vamos ajudando. Tem casas, a minha casinha do papai dela, muitas casas a gente fez com madeira, assim, aproveitada, madeira nossa, né? Tem até muitas coisas sem custo para o município. E o trabalho continua? O trabalho é com toda a força. Valeu. E o trabalho é com toda a força.